Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o passado contínuo do inglês. Let's get started! O passado contínuo refere-se a uma ação ou estado contínuo que estava acontecendo em algum momento do passado, uma atividade temporária no passado. Para formar este tempo verbal, usamos o particípio presente, que é a forma base do verbo mais ING. A afirmativa é I, she, it was ou we, you, they were, mais o particípio presente. A negativa é I, she, it was not ou we, you, they, were not, mais o particípio presente. A interrogativa é was I, she, it, ou were, we, you, they, mais particípio presente. Agora repita as frases em inglês. Ele estava esperando por você. He was waiting for you. He was waiting for you. Ela estava escrevendo uma carta. She was writing a letter. She was writing a letter. Eles não estavam gritando. They were not shouting. They weren't shouting. Eu não estava andando sozinha. I was not walking alone. I wasn't walking alone. Ela estava cantando uma música? Was she singing a song? Was she singing a song? Ele estava te ouvindo? Was he listening to you? Was he listening to you? And that's it for today. Thank you very much for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo de hoje e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal e melhore o seu inglês. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! E aí E aí E aí E aí Obrigado.